Eita, daqui a pouquinho mais uma corrida de canoa tradicional e oferecimento ao Parque Estadual do Cantão, Instituto Araguaia e Prefeitura Municipal, viu? Eita, daqui a pouquinho mais uma corrida de canoa tradicional Eita, daqui a pouquinho mais uma corrida de canoa tradicional Eita, daqui a pouquinho mais uma corrida de canoa tradicional Eita, daqui a pouquinho mais uma corrida de canoa tradicional que vai receber a premiação da mão da presidente do Paraguai, a doutora Silvana. Parabéns, seu Raimundo, que o próximo ano apareça mais pessoas que vão estar competindo nessa categoria, tradição. Eu quero agradecer a todos a presença da comunidade brasileira no terceiro festival de metodologia do Tecumbo. Vocês querem que tem que passar na boia lá, viu? Passa lá na boia. Eita menina! Senhora, senhora! Não vai alagar essa canoa! Patinando, 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 patinando. Pode, Manildi! Cumpra a prova, Manildi! Muitos falam, atenção, atenção, competidores! Quem terminar primeiro ganha, quem chegar no primeiro ganho, vai no primeiro ganho. Eita! Parabéns, parabéns, Bet e Simone, equipe da vencedora! A última prova do dia. Os competidores estão prontas? Atenção para a largada, então. São três, dois, um, largou! Eita! Pode remar, vai! Simone está em primeiro lugar. Mais atrás Sueli. E mais atrás a nossa comunidade especial. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Simone e Simone está na frente. Vamos lá, Simone está chegando com a nossa primeira galera. Vamos lá, pessoal! Parabéns, parabéns, Simone! Lá vem a Sueli, a rocha Sueli. Vamos lá, Simone, devagar a palavra para a Sueli. Parabéns, Sueli! Peraッoga, pere-te, 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 pere-te A situação de pessoas com medidoras que podem terminar primeiro ganho aqui, chegando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Peraッoga, pere-te, pere-te checar agora! Pera-te, pere-te, pere-te, pere-te-te, pere-te